Se você, assim como a maioria das outras pessoas que jogam mini-world, é daquela pessoa munheca que não faz determinada farm, porque ela é considerada cara por utilizar blocos que são praticamente difíceis de serem conseguidos ou craftados no mini-world, presta atenção nessa dica de hoje que eu tenho certeza que depois dessa dica você vai querer utilizar ela para praticamente tudo e não vai ter mais desculpinha de que aquela farm é difícil, é impossível fazer porque usa braço robótico, muito acetileno, enfim. Vai por mim, essa dica de hoje vai te ajudar em mil vezes, mais de 8 mil vezes se for possível. Então, vambora! Recentemente eu estava navegando no YouTube e eu vi um vídeo do RBX Gamer, onde ele basicamente descobriu um bug, que se a gente pegar e utilizar esse bloco aqui, que cá entre nós não é difícil de ser conseguido, que é a oficina, e esse assento aqui, que é o básico para a gente poder conseguir fazer o bug, você pode multiplicar praticamente qualquer bloco do jogo. Você não ouviu errado, praticamente qualquer bloco do jogo você pode ser multiplicado com esse bug. Basicamente então, o que eu tenho que fazer? O que vocês vão precisar fazer é o seguinte, no caso, vocês vão precisar construir essa oficina e vão precisar botar ela aqui em algum canto. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar todo e qualquer bloco minério e vai colocar dentro dela. Porém, como o intuito desse vídeo aqui é sobre acetileno, eu vou pegar os blocos que para mim são considerados mais chatinhos de serem conseguidos no Survivor, por causa do seu craft, e vou botar ele ali dentro para vocês verem que negócio bizarro e malu. Eu botei aqui os blocos que para mim são considerados mais chatinhos de serem conseguidos no Mini World, o que eu vou fazer agora é só colocar uma cadeira dessa daqui para ser aceito como um carro, né? E o que eu vou fazer? Vou vir aqui e inserir nome, eu vou colocar um nome aleatório e vou colocar aqui gerar máquina. Aí ó, olha que trem bizarro e bugado. O trem do nada foi voando lá em cima. Ah, Dej, mas e se eu quiser criar mais? Pode gerar quantos e quantos você quiser aqui, sem a necessidade de pegar e ficar desmontando. Olha que negócio bugado, o negócio está pulando. Aí o que eu faço, David? Gerou o negócio, você vai pegar essa chave em inglês aqui, essa chave de braço, e o que você vai fazer? Você vai pegar, vai vir nesse sistema maluco e vai bater com a chave neles. Em algum canto que você bater aqui, eles vão virar uma miniatura. Vai fazer isso com todos. Lembra bem, todas essas miniaturas bugadas aí que você gerou. Faça isso com todos. Mas faça com gosto. Se você é daquele tipo de pessoa que fala, ah, é muito difícil fazer isso aí porque o sistema tem muito bloco aí que é difícil de ser conseguido. Crash é difícil. Gera 50 dessas miniaturas. Pega essa chave inglesa e vai batendo miniatura por miniatura. Beleza, David. Gerei as miniaturas. E agora o que eu faço? Agora você vai pegar e vai destruir tudo isso que estiver aqui dentro. Sim, você vai destruir literalmente tudo isso que está aqui dentro. Beleza, galera. Pode ver que eu já peguei tudo que foi dropado aí pelo sistema e botei aqui dentro de um baú aqui separado. E agora o que vocês vão fazer? Vocês lembram das miniaturas que vocês pegaram? A chave inglesa? Vocês vão vir aqui em carregar. Vai selecionar uma miniatura. Vai vir em carregar a máquina. Pronto. Tá aí. Cópia daquele esquema que estava aqui. Detalhe, isso aqui vai ser bloco novo. Ou seja, como a miniatura é uma cópia do que estava aqui. Agora esse bloco aqui vai ser os mesmos que vai estar lá dentro do baú. Porém multiplicado. Como assim, David? Fazendo esse esquema aqui várias e várias vezes. Você vai ter todo e qualquer tipo de bloco do jogo. Até mesmo esses de craft aqui infinitamente. Basta você pegar, fazer uma construção aqui dentro com esses blocos complicados. Fazer a miniatura ali. Pegar a chave inglesa. Diminuir de tamanho fazendo com que transforme em miniatura. Quebrar aqui. Gerar miniatura. Quebrar de novo. E vai fazendo esse looping. Gerando miniatura e quebrando. Quando vocês verem. Vocês vão ter praticamente. Muito. Mas muito. Muito bloco. Muito bloco que é difícil. Considerado difícil. De ser conseguido. No mini world. Infinito. Olha o que é cubo de sensor. Olha esse cubo de detecção em ver vermelho. Olha o sensor de luz. Olha o tanto que eu consegui. Em pouco tempo. Só fazendo esse esquema aí de... De... É... Pegando, quebrando miniatura e gerando. Ou seja. Com esse bug aqui agora. Não tem mais essa desculpinha esfarrapada aí de... Ah, eu não consigo fazer tal farm. Porque usa muito braço robótico. Eu não consigo fazer tal farm. Porque usa muito cubo de sensor. Muito cubo de infravermelho. Cara. Para de blá blá blá. Chega de mimimi. Se você quer fazer... Quer fazer alguma farm aí. Que utilize muito bloco difícil. Utilize esse bug aqui. Conseguiu fazer um bloco? Só difícil? Coloca aqui. Vai multiplicando ele. Quando conseguir um tanto bacana. Ao invés de um bloco. Coloca 5, 10 blocos desse difícil. De um só. Ao invés de gerar de um em um. Vai gerar de 10 em 10. Sim. Vai por mim. Isso vai valer muito a pena de vocês. Vai quebrar um galho e tanto. Agora que eu descobri esse bug aqui. Agora sim. Eu posso começar a fazer as farms insanamente insanas. Que eu tenho em mente aqui. Inclusive vai sair uma farm aí insana. Você já não saiu aí essa semana aí para vocês. Beleza? Mas e aí? Curtiu essa dica? Me segue e deixa o like para mais. Passe lá no canal do RBX. Porque foi ele que descobriu esse bug. Mas está deixando o link do canal dele aí na descrição para vocês. Beleza? Então. Curte e segue para mais dicas.